Olá pessoal, agora são 10 e 11, estamos fazendo essa oração aqui, oração da fé, para que vocês possam ser abençoados, eu sei que tem muitas pessoas que estão aí agora que vão receber essa oração, depois compartilhem com outras pessoas também, e convidem para vir quarta e sábado, 8 e meia da manhã, no nosso projeto Liga da Justiça, na rua Paraguaçu Paulista, 827, lá o poder de Deus é tremendo. Quem foi hoje viu, tinha mais de 100 pessoas, hoje a igreja é lotada, pessoas saíram de lá abençoadas, libertas, aliviadas, a gente lá não cobra dízimo, não cobra oferta, lá a gente só quer que você venha para receber o poder de Deus, tá? O intuito do nosso projeto social é ajudar e não tirar de vocês, então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir também. E nas segundas-feiras eu tenho a oração às 7 da manhã, no meu Facebook Paulo Costa, tá? Então, Deus pediu para me falar e criar essa linha de transmissão de oração, porque Ele sabe que tem muitas pessoas aflitas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão ansiosas, esperando algo de Deus, que já pediu, que ainda até hoje não chegou esse pedido, mas eu falo para vocês, mantenham-se firme, mantenham-se orando, façam o jejum, tá? Vamos fazer o jejum todos os dias, procurar fazer principalmente das 6 da manhã até as meio-dia, quem puder, quem tiver algum problema de doença, tipo diabetes, que não pode ficar sem comer, tudo bem, faça duas horinhas só, tá? Não precisa fazer muito tempo. Mas faça oração em jejum, porque assim você começa a quebrar o mal na sua vida, tudo aquilo que está de ruim, que está atrapalhando a você realmente conquistar, Deus vai realmente te ajudar. Se você também está aflito por dívidas, já pensou em tirar a sua vida, não faça isso, Deus fala que você tem muito a viver ainda, não deixe que esses problemas realmente entrem na sua cabeça, não, tá? Brigas em casa, descontenta, é contenda com filhos, esposo, ore, tá? Seja uma mulher sábia, não permita que o inimigo entre na sua cabeça, tá? Problemas de doença, também eu estou vendo muitos problemas de doença aí, pessoas aflitas internadas, pernas mutiladas, hoje eu recebi muitas pessoas precisando de oração, então Deus vai estar fazendo a cura hoje, tá? Espiritual, enfermidade também. A maioria desses problemas que eu estou vendo é macumbaria e a inveja, assim como eu sofro muita inveja, tá, pessoal? Eu acredito que vocês também sofram, tá? Sou de família humilde, mas mesmo assim as pessoas não se contentam com a sua alegria, então mantenha-se firme para que Deus possa realmente fazer um milagre na sua vida, não permita que o inimigo tire a sua paz espiritual, que você perca seu sono, porque o sono é a coisa melhor que tem, tá? Então mantenha-se firme, vá buscar mais Jesus, ore mais, venha no nosso projeto social que lá a oração é de graça, você vai sair de lá liberta, curada, tem revelações, tá? Temos pastores também que vêm de outras igrejas pregarem, muito importante também isso daí, tá? E Deus está me usando grandiosamente para levar a palavra para vocês, tá? E quanto mais pessoas eu trouxer para a casa de Deus, melhor é. Lá não tem placa, tá? Lá é casa de oração. Pode vir pessoas da Macumba, Candomblé, católico, evangélico, não tem problema. Lá não tem religião, tá, pessoal? Todos vocês são bem-vindos lá. Então venham, venham participar dessa grande oração e hoje Deus pede para você, mantenha-se em oração e em jejum, é o que eu estou pedindo para vocês, tá bom? E não deixe que o inimigo venha roubar a tua paz, tá? Quando ele rouba a nossa paz, a gente só pensa em fazer besteira, então não faça isso, tá bom? Essa oração hoje é a primeira das nossas orações, a primeira da palavra de Deus, tá? Que eu estou hoje ministrando para vocês, tá? E eu vou ler aqui uma passagem aqui, ó, que se dizem, se porventura não vir de sinais e prodígio de modo nenhum, crês, João 4, 48, e diz assim, ó, imerjar por maravilhas era um sintoma do estado doentio, das mentes do homem, nos dias de nosso Senhor. Eles recusavam o alimento sólido e anelavam por meros prodígios. Eles não tinham o evangelho de que tudo necessitavam e os milagres que impacientemente exigiam. Então, pessoal, naquela época também é igual no dia de hoje, as pessoas, elas não conseguem esperar e começam a exigir de Deus, tá? Então, se mantenha firme em oração e em jejum, porque o seu pedido vai vir. E hoje, esse problema que você está vivendo é prova para você conquistar a sua bênção. Porque eu vou dizer, não existe bênção fácil, tá? Na guerra que a gente conquista a vitória. E mandem mensagem, se precisar, mandem mais telefone de pessoas para a gente colocar nessa corrente de oração e vamos ampliar. Vamos dominar Carapicuíba. Vamos fazer Carapicuíba ser o berço evangélico. Mas não bandeira de igreja, mas que todo mundo possa adorar a Deus e a gente venha fazer um revivamento diferente nessa Carapicuíba, tá? Chega de placas de igreja e vamos viver um evangelho verdadeiro. Fiquem com Deus.